Vamos falar do Corinthians, quarta-feira tem Brusque e Corinthians, Copa do Brasil, e sempre lembrando, né, essa pimenta aí, esse detalhe de emoção na Copa do Brasil, esses jogos de São Paulo e Corinthians pela segunda fase, ou seja, empatou, pênaltis, tem que vencer pra confirmar, sem a necessidade de pênaltis, a classificação pra fase seguinte. Pra falar do Corinthians, vem aí o Gudrian Neufer. Tudo bem, Gudrian? Boa noite, João e amigos do Expediente Futebol, pois é, agora há pouco o Corinthians foi para o aeroporto de Congonhas, onde embarca para Brusque Santa Catarina, na quarta-feira enfrenta o Brusque, como você bem falou, precisando da vitória pra avançar de fase na Copa do Brasil, antes de sair aqui em direção ao aeroporto de Congonhas. O técnico Fábio Carilli deu treino aqui no CT Joaquim Gravo, o treino começou cedo, por volta das duas horas da tarde, mas só quem não enfrentou o Mirassol participou do trabalho com bola. Quem participou da vitória sobre o Mirassol ficou na academia e correu em volta do gramado, então não dá pra se ter uma ideia do time titular que o Fábio Carilli vai escalar contra o Brusque. Quem falou com os jornalistas foi o capitão Fagner, que foi poupado contra o Mirassol e tem tudo para voltar à equipe na quarta-feira. Vamos ouvir o que o Fagner falou com os jornalistas. A gente sabe que a Copa do Brasil é um campeonato muito difícil, exige muito, né? E já essa fase tendo essa parte de emoção, o nível de concentração tem que estar mais alto, né? Pra que você consiga fazer o resultado e não chegue a esse ponto. Com relação ao Jadson, não sei ainda, né? Vai ser definido. Com relação à nota, eu acho que tem que ser jogo a jogo, né? A gente sabe que falta um pouco ainda pra gente chegar nesse nível de nota 10, mas o mais importante é o nível que a equipe vem apresentando, né? Mesmo uma equipe que tá começando um trabalho, o mais importante foi a maneira que todos os jogadores entenderam a filosofia de trabalho, né? Acreditaram naquilo que tava sendo passado, né? Conseguimos executar, acho que isso foi muito importante. No momento em que a gente teve uma derrota na competição, a gente não criou desconfiança, continuamos trabalhando, continuamos acreditando naquilo que tava sendo passado. Então isso é importante pro crescimento da equipe, né? Então a equipe vem num crescimento bom e a gente espera que isso continue até o final da competição. Pois é, depois da entrevista coletiva do Fagner, saiu a lista dos relacionados do Corinthians para a partida frente ao Brusque com novidades. A principal delas foi a confirmação do nome de Jadson, que deve reestrear com a camisa do Timão lá em Santa Catarina. A dúvida fica por conta se ele vai ser titular ou vai começar no banco de reservas e entrar no segundo tempo, já que o Jadson tá sem ritmo de jogo, não atua numa partida desde outubro do ano passado. Agora o técnico Carilli tem algumas ausências importantes. O Rodriguinho não foi relacionado, ele não participou do treino, hoje ficou na academia, era dúvida, mas com dores na coxa, não foi relacionado mesmo. Assim como o Marloni, que não vem participando dos últimos jogos, porque estava com uma virose, ele participou do treino, a gente esperava que ele seria relacionado, mas não foi relacionado. Então o Fábio Carilli tem feito aí um rodízio, por isso tem várias opções para escalar o time. Uma dúvida, por exemplo, é no ataque, ele vai escalar o Kazin ou o Jô ou os dois juntos, como foi na vitória sobre o Mirassol. O Jadson vai começar como titular, vai entrar simplesmente na vaga do Rodriguinho, que não foi relacionado, ou vai entrar no lugar do Léo Jabá, que vem jogando bem, assim como outros garotos do Corinthians. Ou seja, o Corinthians, que começou o ano sendo apontado como a quarta força do futebol aqui de São Paulo, hoje lidera o Campeonato Paulista e vai embarcar para Santa Catarina, cheio de opções para escalar o time titular, mesmo com desfalques importantes. Eu volto aí com você, João, a gente vai passar ao vivo aqui no Fox Sports, esse jogão entre Brusque e Corinthians, o Corinthians precisando vencer para avançar de fase na Copa do Brasil. É verdade, Codrinho. Agora um detalhezinho, uma pergunta que eu vou fazer para você aqui. Sempre lembrando que o Corinthians, como você bem disse, é a melhor campanha do Paulistão até o momento. O Ivan Pessoa está lá na cidade de Pereiro, no Ceará, e falando aí sobre a lista que você disse agora há pouco, ele está perguntando sobre os garotos da base que foram relacionados e principalmente sobre o Pedrinho, que foi o grande destaque da Copinha esse ano. O Pedrinho também vai para o jogo, né? Vai para o jogo e com grandes chances de entrar no segundo tempo, não de ser titular. Titular, a minha aposta particular é que o Jadson vai começar o jogo como titular e no segundo tempo, se o Corinthians principalmente estiver vencendo com o placar favorável, o Pedrinho deve entrar sim no segundo tempo, vem apresentando um grande futebol também aqui nos treinamentos. João? Legal, muito obrigado, Codrinho. Valeu aí.